Bom, na China, o presidente Michel Temer comentou também a decisão do Senado de não suspender os direitos políticos de Dilma Rousseff. Temer também fechou negócios com os chineses. Veja agora na reportagem da Enviada Especial, Cíntia Godoy. Michel Temer chegou a Hangzhou, cidade-sede da cúpula do G20, na madrugada de hoje, pelo horário de Brasília. A China está 11 horas à frente do Brasil. Ele ainda foi recebido pelo anfitrião, o presidente chinês Xi Jinping. Antes, em Xangai, o presidente falou rapidamente com os jornalistas e comentou o fato do Senado brasileiro não ter suspenso os direitos políticos de Dilma Rousseff. O Senado tomou a decisão e parece que ela está sendo questionada agora juridicamente. Então ela sai agora do plano exclusivamente político para o quadro de uma avaliação de natureza jurídica. O presidente do Senado, Renan Calheiros, que participa da viagem, também falou sobre a decisão. O próprio Supremo Tribunal Federal está dividido com relação ao fato do afastamento significar a inabilitação. Mas isso é uma questão de consciência, de julgamento. Você não pode levar em consideração que A, B, C ou D ficou chateado. Com uma agenda corrida, Michel Temer se encontrou com o prefeito de Xangai e participou do seminário de negócios entre os dois países. O presidente ainda se reuniu com empresários brasileiros que participavam do seminário. Uma tentativa de buscar otimismo quando o assunto é a recuperação da economia. Entre os acordos firmados hoje com os chineses, a promessa de mais de 12 bilhões de reais em investimentos. Os projetos incluem desde a cooperação na área de siderurgia e um terminal de cargas no Maranhão, a compra de aeronaves produzidas pela Embraer. Amanhã o presidente tem reunião com a delegação brasileira e se prepara para o início da cúpula com os líderes das maiores economias globais.